Bom, então aqui traçadas as principais ações para 2013, nós já estamos chegando agora ao final da nossa reunião, eu quero trazer alguns assuntos informativos. O Aldo comentava aqui de um projeto novo de unidade em Medianeira, e eu quero só justificar por que um projeto um pouquinho mais audacioso. As nossas unidades, a exemplo do centro e também do Morumbi, são unidades com dois pisos, então a unidade em Medianeira vai ter o primeiro piso e o segundo piso. E toda essa área aqui, ela vai ser uma área para auditório e também salas moduladas para treinamento. Porque a nossa sede é quase desse tamanho, tem a unidade de atendimento centro de Medianeira, no primeiro piso, no segundo piso é a sede da cooperativa, e no terceiro nós temos um auditório. Auditório esse da sede que nós vamos ocupar com toda a área administrativa, porque a sede está muito pequena, então a gente está fazendo uma bela unidade, também com uma estrutura de auditório e centro de treinamento da cooperativa. E eu quero aqui falar um pouquinho de inaugurações, reinaugurações, enfim, aqui no Foscentro, mas eu quero dar um destaque a uma diferença na comunicação visual que nós estamos realizando. Começou na unidade Foscentro, e nós vamos estar estendendo esse modelo para todas as cooperativas. Em primeiro plano aqui, um painel onde diz, somos uma sociedade de pessoas. Então essa é a grande diferença na nossa comunicação visual. Aqui também, ao fundo, dá para ver um painel aqui, uma associada, se eu não me engano. Então esse é o novo conceito das nossas unidades de atendimento. Aqui, associados líderes, se o Alfredo, o Emerson, associado aqui agora não lembro o nome, mas são lideranças que nós estamos divulgando nas nossas unidades. Lógico, essas pessoas têm que concordar em expor a sua imagem, mas com toda certeza agrega. E nesse espaço aqui, nós vamos estar renovando. A gente quer divulgar as pessoas da comunidade. Então esse é o verdadeiro painel da comunidade, onde nós antes tínhamos um painel que retratava um pouquinho do passado do município, algumas coisas atuais, enfim. Então esse é o nosso novo conceito. Aqui ainda no Foscentro, no dia de inauguração, uma unidade ampla, bonita. Aqui são mais pessoas, isso aqui era só para o dia. Então aqui, como ficou legal, é uma coisa mais leve. Eu sempre gosto de dizer que não se crede, a pessoa vem antes do negócio. Então, primeira valorização da pessoa, depois do negócio. Aqui o Morumbi, uma bela unidade para aquela região, não que não mereça, mas com certeza é uma bela unidade, ampla, onde nós podemos prestar um bom atendimento. Aqui o prefeito, recém-eleito na época, nos prestigiou na inauguração. Então, aqui o painel, pessoas que nós valorizamos, e aqui nós queremos cada vez mais colocar pessoas da própria comunidade. Aqui estão associados nossos, cedendo a imagem para divulgar. Somos uma sociedade de pessoas, a diferença é que aqui você é dono, gente que coopera é gente moderna, gente que coopera faz acontecer. Então, esse é o nosso novo modelo de comunicação visual. Aqui, pessoas, pessoas associadas com toda certeza, da mesma forma. Então, é isso que nós queríamos destacar, e esse conceito nós estamos levando para todas as nossas unidades. Em Cascavel, nós já inauguramos uma nova unidade nesse conceito. Já transformamos, nos próximos dias, no dia 19, vamos reinaugurar a unidade centro de Cascavel com esse conceito. Pessoal, só falar do show rural, aqui talvez os senhores não são tanto do agronegócio. O senhor Alfredo esteve lá? Ele esteve. Visitou o Sicredi? Visitou o Sicredi. Que bom. Então, aqui que eu só queria dizer que pela primeira vez o Sicredi esteve presente no show rural. E o show rural, que tem, não precisamos nem comentar, é um evento, não só é reconhecido nacionalmente, até internacionalmente. Então, o Sicredi esteve presente, aqui o presidente Manfred, que esteve nos visitando, o Manfred que é presidente da Central Sicredi Paraná hoje, o presidente João Paulo, da UCEPAR. Enfim, dizer que pela primeira vez o Sicredi esteve lá, e nós atendemos os nossos associados, inclusive de outras cooperativas, não só da região, mas de todo o país, que indo no Sicredi protocolavam proposta de financiamentos, máquinas, equipamentos e instalações. Eu quero falar também do dia da cooperação que aconteceu em todos os municípios, onde nós atuamos, no dia 17 de novembro, e nós conseguimos arrecadar 40 toneladas de alimento e mais de 4.500 brinquedos. Aqui, em Medianeira, uma equipe grande, fazendo pedágio, mercado, arrecadando alimentos, brinquedos. E aqui, as unidades aqui de Foz do Iguaçu. Olhem só, acho que até quem mais se destacou, se não me engano, foram as unidades de Foz do Iguaçu pela quantidade. Nós queremos parabenizar aqui a toda a equipe, mas de um modo especial, aquelas que fizeram os donativos, que foram as pessoas, tanto no centro, como nos bairros, no Murumbi, na República, na JK, as pessoas que contribuíram para que essa campanha tivesse o êxito aqui, uma pilha de brinquedos, alimentos, enfim. Então, parabéns a todos que contribuíram. Não contribuíram com o Sicredi, contribuíram com as pessoas menos favorecidas. Então, esse foi o nosso grande objetivo. E fechar falando da nossa campanha, os senhores já estão sabendo, já está sendo divulgada na unidade. Nós estaremos completando, no dia 17 de novembro, 30 anos de fundação. E nós queremos, então, premiar os associados em uma centena de prêmios, que nós vamos estar realizando os sorteios. E os prêmios são bons. Duas caminhonetes Chevrolet cabine dupla, S10 a diesel, dois Volkswagen Saveiro, dois Chevrolet Onix, dois Honda City, dois Hyundai HB20, 46 motocicletas e 44 televisores. Então, esses são os prêmios que nós vamos estar sorteando. São 100 prêmios. E quando que eles serão sorteados? A primeira apuração, no dia 10 de maio, no mês das mães, 44 televisores. E o segundo sorteio, dia 9 de agosto, mês dos pais, 44 motocicletas. Aqui, vão ser oito, né? De acordo com a unidade de atendimento, todas as unidades têm duas motos e dois televisores. Então, oito associados aqui de Foz do Iguaçu, com certeza, vão ser contemplados. E nos outros dois sorteios, nós vamos fazer uma apuração em outubro, dia 11 de outubro, um Onix, um HB20 e um Saveiro. E o grande sorteio final, no dia 14 de novembro, três dias antes do nosso aniversário, duas S10, dois Honda City, um Onix, um HB20, um Saveiro e duas motocicletas Titã. Desses prêmios aqui, dos 12 que ficam para esses dois sorteios, todos os associados da nossa cooperativa participam. Então, vocês têm uma chance ainda, se não ganharem televisores ou motocicletas aqui, de ganhar esses prêmios no sorteio final. E dizer também que é só da cicleta de Cataratos de Iguaçu. Ano passado, nós tínhamos uma campanha para o Paraná e São Paulo, no ano anterior, para todo o Brasil. Esse ano, por ser os 30 anos, nós entendemos que nós podemos premiar os nossos associados numa grande campanha somente para a nossa cooperativa. Inclusive, São Paulo ainda não vai participar. Só para as nossas unidades aqui do Paraná. Tranquilo? Como participar? Usando os produtos e serviço. Aplicando dinheiro, fazendo empréstimos, fazendo seguro, consórcio e principalmente no cartão de crédito. Crédito, que eu diria que é a maneira até mais fácil. Onde a cada R$ 75,00 comprados no cartão, ou crédito ou débito, vocês podem trocar por um cupom para participar dessa grande promoção. Tranquilo? Acho que é boa, não é? Vocês vão participar com toda a certeza, não é? E eu gostaria, pelo menos que alguma unidade aqui, quem sabe, entregasse uma S10, ou que seja um HB20, que é um caro que eu acho muito bonito também. E nós gostaríamos de fazer uma festa aqui com vocês, para poder entregar um ou dois ou mais prêmios, de acordo com a quantidade de cupons e com a sorte que vocês terão. Então, está bem. É, o Aristides falou que vai vir com certeza. O Aldo antes brincou de futebol, os grimistas já estão ansiosos, não é? Mas tem uma cidade no Brasil, que se chama Missal, que os grimistas jamais admitiram perder. Quando o Grêmio perde, eles falam, nós ganhamos uma derota. Nós ganhamos uma derota, não é? Ok, brincadeira. Só para descontrair um pouco, não é? Pessoal, é que o Aristides se criou em Missal também, não é? E eu também me criei em Missal. Então, quando eu olhei para você, eu lembrei da piada. Valeu. Pessoal, então, são esses os assuntos que nós tínhamos preparados para os senhores. E agora nós abriríamos espaço ainda aqui, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão. É o espaço do associado também se manifestar, se assim tiver interesse. Alguma coisa? Ficou claro aqui os assuntos da reforma do estatuto? Bem entendido, bem alinhado. Então, está bem. Então, vamos fazer o seguinte. A gente, como eu não vou assistir ao jogo, eu não gosto de torcer contra nenhum time, eu vou ficar por aqui, se alguém quiser falar comigo, com o Aldo, fique bem à vontade, que às vezes vocês têm alguma dúvida. Ah, mas eu não vou pedir em público, eu não gosto de me manifestar. Venham conosco aqui, a gente vai participar do Coquetel ali fora. Tragam as suas manifestações, porque isso que faz uma cooperativa crescer. É a participação do seu associado, que é dono da cooperativa, se manifestando. Os coordenadores dos núcleos, que têm um papel fundamental nesse novo modelo de organização que nós temos, é a verdadeira participação do associado. E aqui, os gerentes de Foz do Iguaçu, eu quero parabenizar, cada vez a gente tem um público mais consistente. Daqui a uns dias, vamos encher a casa, ainda não enchemos, mas quem sabe, proximamente vamos encher a casa, quem sabe um dia a gente vai ter que procurar um outro ambiente. E caracterizar o seguinte, pessoal, se nós quiséssemos fazer um evento para colocar 500 pessoas, também seria fácil. É organizar uma janta, alguma coisa assim. Mas nós realizamos reuniões de trabalho, e vocês estão participando de uma reunião de trabalho. Então, por isso mais, a gente agradece aqui a presença de cada um de vocês. Passa a palavra para a Fátima, para fazer aqui algumas considerações. Precisa fazer a assinatura de uma ata, e depois para o Andrei aqui fazer o enceramento. E se tiver mais algumas considerações, fique bem à vontade. Obrigada, Sr. Luiz. Bom, durante a reunião, nós estávamos lá fora fazendo a ata com os assuntos que foram tratados aqui e que foram aprovados por vocês. Então, do grupo de coordenadores aqui, nós temos um grupo grande, hoje, com a indicação do seu agenário, a gente está com 25 associados que fazem parte desse grupo, que são associados que têm um papel importante na cooperativa. São eles que, no dia 23 de março, lá na sede em Medianeira, vão estar levando o voto dos assuntos tratados aqui. Então, dos 25, eu preciso da ajuda de 5. E aqui eu acabei fazendo um sorteio pela proporção de associados. Então, gostaria de pedir que, ao final, aqui na reunião, fique aqui à frente para assinar a ata o Carlos Antônio da Silva, o Emerson Fugêncio de Lima, que são dois associados da Unidade do Centro, o Márcio José Viel, da Unidade JK, a Sandra Iareschi da Silva, da Unidade Morumbi, e o Alcélio Miguel Piasso, da Unidade República. Então, esses cinco associados, que são coordenadores, assinarem a ata no final, junto com o seu Luiz. Ok? Obrigada. Andrei. Bom, sendo breve também, nós queremos apenas agradecer a presença de todos, em nome dos quatro gerentes, de todas as nossas equipes. A gente sabe que não é fácil depois de um dia de trabalho, talvez a gente se dedicar algum tempo ali para uma reunião, para vir na nossa cooperativa, mas a gente fica muito feliz quando a gente faz o convite e tem a aceitação que a gente está tendo hoje aqui. Então, muito obrigado a todos, obrigado ao Aldo, ao seu Luiz, obrigado também à Elisandra, à Fátima, por terem vindo lá de Medianeira aqui hoje. E queremos convidar vocês agora, ao final, a gente tem um coquetel ali fora, e gostaríamos de convidá-los todos a participar. Se tiverem alguma dúvida, nós e as nossas equipes estamos todas à disposição de vocês. Muito obrigado. Parabéns. Aplausos. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal